Quem comprou o maior GX que já fez parte do Bovespa? Eu, eu. Você comprou o GX? Claro, podemos depois falar sobre isso. Não, é agora. Agora? Vamos lá. Como foi? Vamos voltar no tempo. Tem até um filme do Ike, tá na Netflix. Isso aí. O filme é baseado no livro Tudo ou Nada. Eu já li o livro também. O livro é muito melhor que o filme. Mas, pô, tá sem paciência nenhuma. Não vai ler o livro? Veja o filme, tá? O filme... A produção eu esperava mais. Porque a história é tão grande que merecia uma série. Então, acho que tentaram condensar num filme uma parada que é gigantesca. O livro é até grande, tá? Mas, o que que acontece? Vamos voltar no tempo. Porque é muito importante abrir esse cadáver pra entender do que que ele faleceu. Pra que eu não cometa os mesmos erros. Então, por exemplo, eu perdi dinheiro no OGX. Por quê? Aí você tem que voltar no tempo. Primeiro de tudo, eu acreditei no mercado. Então, todo mundo falava que o negócio dele era bom. Ah, não, mas tinha um maluco que... Cara, porra, tomar no cu, maluco. Era um cara ou dois falando mal. Esses caras que falam mal de tudo. Então, todo pessimista parece mais inteligente, mas não ganha dinheiro. São esses caras que falam toda hora que vai ter uma crise, uma crise, uma crise, uma crise. Aí o cara pega todo o mercado de alta, perde dinheiro. Aí, durante a crise, você vê, ele também não tava vendido. Então, ele só parece inteligente. Tem vários aqui no Brasil também. Mas, o que que acontece? Todo mundo falava bem do Ike. Outra coisa, todos os grandes bancos emprestavam dinheiro pra ele. Banco do Brasil, Bradesco, Safra e tal. Pô, você olha lá, todos os grandes bancos perderam dinheiro. BNDES, todo mundo emprestava pra ele. O cara na capa da Forbes, oitavo homem mais rico do mundo. Pô, não é possível que ele esteja enganando todo mundo. Tudo auditado. Ah, os poços de petróleo lá, capacidade. Cara, tudo auditado. Olha, realmente ele tem X milhões, X bilhões de barris. Isso vale tanto e tal. Cara, isso mostra no filme. Porque a OGX valia X. E segundo as estimativas de petróleo, tava barato. Porque a OGX valia menos do que ele tinha de reserva. Do que ele tinha, né? Sim, mas aí, aí, esse é que... Esse é o porém. Esse é o pequeno porém. Detalhe pequeno, né? É, não tinha. Não tinha. Não tinha. Entendeu? É como se eu virasse pra você e falasse o seguinte. Você quer comprar esse quarto aqui com 100 milhões de reais em ouro por 50 milhões de reais? Quero. Quero. Aí eu abri a porta e não tinha porra nenhuma. E é foda isso porque, como o Murilo falou no começo, a gente foi auditor. Tivemos também a experiência de ir nos estoques das empresas, né? E hoje tem muito setor healthcare, então indústria farmacêutica, hospital. E já teve um cliente lá que o estoque dele não tava aparelho com a contabilidade. E aí você pensa, porra, você vai emitir o relatório, esse relatório vai pros stakeholders, todo mundo vai acompanhar e não tem nada lá. Então, eu como auditor, vamos reformular isso. Beleza? A gente alterou os números e a gente viu que teve um impacto negativo pra empresa, mas é um impacto real, que tem que ser. O foda é quando não tem a transparência e chega no mercado a informação errada. E era isso que foi chegado. E foi o que aconteceu com a AGX. Aí você pensa, porra, mas foi auditado. Aí você tem que ver lá quem auditou. Porra, tá emprestando dinheiro, mas será que tem alguém no esquema? Tanto que você falou que o bagulho não dá pra fazer só um filme. O filme ficou uma merda. Teria que ser uma série, né? E o que ele fez? Como ele tinha os poços, ele criou uma cadeia, né? Vou fabricar plataforma, vou ter porto, vou ter... Tudo fazia sentido. Só que o coração do negócio tava errado, cara. A matéria-prima, mas o produto, né? Que o pai dele foi ministro. Não, e isso é muito importante, né? Porque o pai dele chancela. Sim, e aí o que diziam? Que ele tinha comprado os poços certos, que ele tinha informação. E aí quando fizeram auditoria, legal. Os poços estão cheios. Então tudo fazia sentido. Cara, eu cheguei a conversar com amigos de bancos, de corretores, de tudo na época. Porque o que que acontece? Nessa área do mercado financeiro de recebíveis, você dá limite de crédito pras empresas. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira fazer um negócio de 5 milhões com alguém. E eu vou intermediar. Pô, um banco quer um milhão, outro banco quer outro milhão. Ninguém pega um negócio pra intermediar inteiro. O Ike, em determinado momento, ele era tão grande. Porra, o sétimo, oitavo, o cara mais rico do mundo. Dinheiro ilimitado. Que todo mundo queria fazer negócio com ele. Então ali no iniciozinho, ele conseguia dinheiro a rodo. Porque quanto ele quisesse, o pessoal dava. Fazia sentido. Imagina, você tinha um banco pequeno, uma corretora, alguma coisa. Ó, cara, tem uma oportunidade aqui de você financiar um prédio que o Ike tá fazendo, não sei aonde. Mas precisa de 100 milhões. Porra, agora. Agora. Você vai discutir. O cara tem de 100 milhões de dólares. O risco de... Risco zero. Na influência ali era quase zero. Era considerado risco zero, cara. E eu tava ali no Rio de Janeiro com vários amigos trabalhando nisso. Então hoje é muito fácil falar, não, veja bem, cara. Pô, tinha várias coisas que indicavam. Olhando no retrovisor é fácil. É, olhando é muito fácil. Agora, então, qual o aprendizado que a gente tira disso? Não concentrar. Por que que não acabou com a minha vida? Porque eu tinha um pedacinho do meu dinheiro lá. Agora, se eu tivesse tudo... Cara, no filme mostra isso. Muita gente perdeu todo o dinheiro, cara. Porque apostou de verdade mesmo. Porque apostou de verdade. Era um negócio meio óbvio que ia dar certo. Petróleo, cara. Que negócio de petróleo dá errado, cara? Exato. Não dá errado. Fura, sai aquela merda. Cara, o pô, caralho. Olha os shakes lá. Acabou, então, cara. Não tem como dar errado. Só que o que deu errado... Foi que não... É que não tinha petróleo. Não saiu. É só isso. Só isso, entendeu? Então é o aprendizado... Só. O aprendizado é isso. E até fica aqui a dúvida pra galera que tão rindo. Ó, cês tão rindo de mim aí. Tem que pensar o seguinte. O que que tem na tua carteira que não é verdade? Não é pra eu pensar nisso? Sim. O que que tem na tua carteira que... Quem tá mentindo na tua carteira? Né? Tem que ver isso. Fica dúvida aí. Fica dúvida aí. Quem tá mentindo na sua carteira? Vamos lá. Vamos falar de um caso que é óbvio que a gente tem que tomar cuidado. Tem coisa que pode falar. Tem coisa que não pode. Mas casos públicos a gente pode. Será que aqui no Brasil outro caso que a gente pode falar não é o IRB? É isso que eu ia mencionar agora. Porque, por exemplo, agora é muito óbvio que era uma merda. Mas lá atrás... Mas lá atrás tudo auditado, tudo bonitinho. Falava que era a melhor resseguradora do mundo, melhor rentabilidade, né? Tudo... Ação 40 reais. Pessoal falando que ia 60, 70. E aí, de repente, descobriram que era uma fraude.